O início da virada de jogo, quando tudo parecia perdido, mas não está. E agora a gente vê que se continuarmos nessa direção, a esquerda cai. O Boulos está na corda bamba, já está caindo. É só a direita agora saber como usar os acontecimentos contra a própria esquerda, que está dando vários tiros no pé, um atrás dos outros. Então é muito importante que a gente entenda o que está acontecendo agora na política. Muitas pessoas questionavam, mas Fábio, isso que está acontecendo lá fora não tem nada a ver com o que está acontecendo no Brasil. Tem tudo a ver. Tudo o que está acontecendo lá fora tem um resultado muito grande dentro do Brasil. Por exemplo, toda a população brasileira, a grande maioria, esmagadora maioria, sabe o que está acontecendo, está vendo o que está acontecendo. Vamos lembrar de uma coisa. Muitas dessas pessoas que votaram, que fizeram o L, não o meditante petista, não o pessoalista, não o pessoal do Partido Comunista, mas o pessoal que foi enganado pela Globo, aquele pessoal que escuta a Globo, dá ouvido a Globo, eles estão nesse momento observando tudo o que está acontecendo. E eles estão vendo agora pessoas daquele lado com apoio oposto. Então isso aqui é uma visão, isso aqui nós temos que trabalhar sobre isso, porque realmente é o início de uma virada. Galera, meu nome é Fábio, se você não está inscrito no canal, inscreva-se no canal. Vamos trazer várias notícias sobre todos os acontecimentos do Brasil e do mundo. No nosso próximo vídeo vamos falar sobre o porta-aviões indo em direção a Israel, já está chegando a Israel. Por que isso? Por que os Estados Unidos estão fazendo isso? Vai ser o nosso próximo vídeo, se é rápido e objetivo, todas as notícias aqui nos Estados Unidos, eu vou fazer com que você fique sabendo tudo o que está acontecendo, valeu? Dá o seu joinha, compartilha com seus amigos e vamos que vamos, porque o negócio está pegando fogo. Então entenda comigo, muitas das pessoas têm sido enganadas no Brasil por causa da grande mídia. A grande mídia não gosta do Lula, pessoal, bota isso na sua cabeça. Não é que a grande mídia goste do Lula, a grande mídia não gosta do Bolsonaro. E por não gostar do Bolsonaro, eles ajudaram o Lula de uma maneira indireta, atacando o Bolsonaro. Mas eles atacariam o Bolsonaro para qualquer outra pessoa. Mas, nesse caso, eles decidiram colocar o Lula. Na verdade, eles nunca gostaram nem do Lula, nem do Bolsonaro. Tanto é que eles queriam aquela direita limpinha, aquela esquerda limpinha, o pessoal do centrão. E, nesse momento, a mídia vê o que está acontecendo. E a mídia falou com todas as letras tudo o que está acontecendo nesse momento em Israel. E aí começou a surgir vários escândalos sobre a esquerda. E lembrando a você que o Boulos, ele era o candidato favorito a ganhar a Prefeitura de São Paulo. Mas, hoje, o bicho está pegando. E até mesmo os jornais de esquerda começam a comentar sobre algumas situações que nós precisamos debater aqui no nosso canal. Por exemplo, vamos olhar aqui essa matéria aqui do Merdópolis. Vamos lá. Olha aí. Boulos condena ataque. Não orrar mais. E ex-secretário deixa pré-campanha. Pessoal, ex-secretário deixa pré-campanha. O Boulos tinha uma pessoa que estava trabalhando na campanha do Boulos. Uma pessoa que iria ser um dos trabalhadores ali do Boulos. E ele é judeu. E quando ele viu que o Boulos é pro-Palestina, automaticamente ele pede a demissão. Ele pede para sair. Ele não quer mais fazer parte desse governo. Olha a munição que foi dada para a direita em São Paulo. Aí você fala assim, mas Fábio, São Paulo tem muita esquerda. Com certeza que tem. Mas lembra que São Paulo tem muita esquerda limpinha. O esquerda limpinha não é esses radicais de esquerda que são pró-lados terroristas. Não são. Então o que acontece? O que acontece é que uma direita limpinha, uma esquerda limpinha e direita limpinha, que se a direita souber mostrar as cartas e mostrar que Boulos realmente está do outro lado, que até mesmo o judeu saiu da campanha do Boulos pelo posicionamento do Boulos, cara, é impossível que o Boulos ganhe essa campanha. É só fazer bem feito, né? Boulos condenou ataques violentos contra civis israelenses palestinos, sem citar diretamente Ramaz. E desagradou esse secretário da saúde. Olha isso aqui, ó. São Paulo, infectologista, o Jean, secretário da saúde do governo paulista durante a pandemia, na gestão João Dória, divulgou neste domingo que deixará a coordenação do plano de governo da pré-campanha de Guilherme Boulos, pelo fato de o deputado federal não condenar nominalmente o Ramaz pelo assassinato jesraelense, que tiveram início neste fim de semana desencadeando uma guerra que também matou palestinos no Oriente Médio. Ou seja, olha o que acontece. O Corey Chen, que é judeu, esteve à frente da secretaria nos momentos mais agudos da pandemia, quando não havia blá 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 blá. O ponto aqui, a gente não quer entrar nesse detalhe, o ponto aqui é que, na madrugada de sábado, Boulos condenou os ataques do Ramaz a Israel, dizendo que sua defesa dos direitos do povo palestino é pública, e que visitou a X-Ordânia em 2018. Ou seja, ele não condenou os ataques. E o judeu que iria trabalhar com ele, tá aí. Isso aí vai mostrar para toda a população de São Paulo que realmente o que o Boulos pensa. É só a direita saber trabalhar. Aí eu falo para vocês, muitas pessoas falavam, Fábio, vamos falar do Brasil, porque isso aí não tem nada a ver com o Brasil. Tem sim, pessoal. Tem sim. Isso, essas ações no exterior, a geopolítica nos dias de hoje, ela muda o cenário político de uma nação. Então, vários partidos políticos, eles podem cair ou se levantar com ações que acontecem em outros países. Por exemplo, Israel. Nesse momento, o Boulos, que estava lá na frente, caiu e caiu feio. E pode cair até mais. Então, nós precisamos entender o que está acontecendo. Precisamos entender que a geopolítica Brasil é importante na geopolítica. O Lula está derretendo. E olha só, eu quero mostrar mais esse ponto aqui para você. Mais um ponto, porque a população brasileira abre os olhos. Quando eles verem isso aqui, aquele cara que só assiste Globo, ele está vendo o que a Globo está falando dos terroristas, esse cara vê o Boulos e ele começa a falar caramba, por que eu fiz o Hélio? Não vou fazer o Hélio de novo. Não vou votar para o Boulos. Aí começa a mudar. Começa a cair o governo Lula. Eu tenho certeza que na próxima pesquisa do governo Lula vai ter uma rejeição maior do que agora. Por quê? Porque foi mais um tiro no pé. E olha que o Lula mentiu. O Lula falou um montão de mentira. E o Lula teve que tentar agradar a mídia. O Lula teve que fazer isso. Mas olha só o outro caso aqui que você vai entender que está dentro do Brasil e pode pegar fogo também. Olha isso aqui. Criou-se essa fantasia do armamentismo desenfreado. Para quê? Porque o governo federal quer bater no governo anterior. Mas, espera aí, desde 2007, a Bahia é comandada pelo PT. Mas a culpa é do armamentismo do Bolsonaro. Bolsonaro? Ué, como assim? Por que o armamentismo do Bolsonaro fez subir a criminalidade na Bahia e fez cair a criminalidade em São Paulo? Porque o armamentismo desenfreado, quando você mistura Bolsonaro com o governo do PT da Bahia, produz um estrago diferente do que quando você junta o Bolsonaro com o governo tucano de São Paulo? É isso? Quer dizer que governo tucano mais Bolsonaro cai a criminalidade. Governo petista mais Bolsonaro sobe a criminalidade? Então, pessoal, é um absurdo. Então, essa palhaçada do Dino, essa palhaçada do Lula, deles quererem se esquivar e dizer que a culpa é do Bolsonaro, ninguém mais acredita nisso. porque o governo da Bahia está na mão do PT há 17 anos. Então, não adianta você dizer que a criminalidade é como a do Bolsonaro. É um absurdo. E o povo já começa a ver. Então, essas coisas abrem a mente do povo e o povo começa a ver e o povo vai começar a desfazer o L. É a queda do governo Lula. É a queda da esquerda. É a direita ficando mais forte. É a direita... Porque o que está acontecendo é o seguinte. Essas ações agora na Palestina, essas ações em Israel, o que está acontecendo no mundo mostra a hipocrisia da esquerda. Mas não mostra a hipocrisia da esquerda quando eu falo, quando você fala. Porque quando eu falo, ah, esse é um bolsonarista. Quando você fala, ah, esse é um bolsonarista. Quando a Globo fala, aí não é bolsonarista. Quando a Folha de São Paulo fala, não é bolsonarista. Quando o Metrópolis fala, não é bolsonarista. Tá entendendo? Esse que é o problema. Então olha só o que o Bolsonaro falou aqui. Pessoal, fica com a gente que a gente não vai ser nem 22 minutos hoje. Hoje não vai ser nem desde 22 minutos. ...o que aconteceu há poucas horas. Pelo respeito e admiração ao povo de Israel, repudiu o ataque terrorista feito pelo Hamas, grupo terrorista que parabenizou Luiz Inácio Lula da Silva quando o TSE anunciou o vencedor das eleições de 22. Fundado em 48, por deliberação da ONU de 47, em sessão presidida pelo diplomata brasileiro Oswaldo Aranha, Israel é um país irmão com profundos laços culturais e religiosos com o nosso povo. Lamentamos as mortes de serviços e militares israelenses, bem como condenamos o sequestro de mulheres e crianças pelos terroristas dos Hamas para dentro da faixa de Gaza. Para que a paz reine na região, lideranças palestinas precisam abandonar o terrorismo e reconhecer o direito de Israel existir. Somente assim, um acordo entre as partes poderá existir. Shalom, Jair Bolsonaro. Parabéns ao nosso presidente. Isso é presidente. Isso é presidente. É isso que a gente vai sentir muita falta. É isso que nós estamos sentindo muita falta. Alguém que se posiciona com lealdade, com honestidade, alguém que realmente luta por princípios e não aquele barbudo cachaceiro que está falando o que a mídia quer ouvir. Mas a esquerda já estão começando a espalhar. Eles não conseguem. Porque você sabe que eles são aquilo. Eles torcem para o outro lado. Então, pouco a pouco, começa a sair e o mau cheiro começa a sair. Não adianta você pegar um peixe podre e embrulhar com papel de presente bonito. Ele vai feder. E esse cheiro, esse fedor, está contaminando. O povo está vendo. E nós temos que trabalhar nessa área. Eu perguntei um dia de ontem para o petista que eu conheço lá num grupo que eu pertenço, eu participo, até hoje o cara sumiu. Porque realmente eles torcem para o outro lado. Eles torcem para o outro lado. E isso vai começar a aparecer. E cada vez que aparecer, nós temos que despertar aqueles que ainda dormem para ver quem são eles de verdade. Essa situação em Israel caiu a máscara dessas pessoas. Diga-se de passagem, que o Brasil, nesse momento, o que mais chamam é o povo que foi para Brasília de terrorista. Hoje, todo mundo está vendo o que é um terrorismo. Está claro hoje. Você vai comparar uma senhora de 50 anos que estava com a Bíblia entrando no palácio com essas pessoas? Isso é terrorista. Aquelas pessoas que entraram ali em Brasília são vândalos, são arruaceiros, forneceros. Foram pessoas que estavam simplesmente andando atrás dos outros, mas longe de terem o que nós vimos acontecendo no sábado. Então, pessoal, Deus abençoe todos vocês. Se vocês têm um dia maravilhoso, fica com essa oração aqui e vejo vocês daqui a pouco no próximo vídeo que vamos falar sobre os porta-aviões americanos chegando em Israel. Um abraço. A gente não corta aqui se não for para agradecer. Porque tudo é por Ele, é por Deus. Levanta a mão que tem fé, Jesus, e vocês vão orar a oração que o Pai nos ensinou com os braços erguidos para o nosso país, para a nossa pátria. Porque nossa bandeira sempre será verde e amarela. E aqui nunca seria um comunismo e sim uma democracia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o nosso nome, creia em nós o nosso reino, seja feita a nossa comunidade, assim na terra como no céu. Umar o nosso que cada dia é um caroço, erguai as nossas famílias, assim como nós que o homem também seja o de mim. que a gente não fazbra-lhe a nossa comunidade, Eu abriam as frias aeling,